Fala galera, tudo bom no Digzão para o nosso canal, hoje a gente vai aí simplesmente mostrar para você, tá, como você consegue aí, é, chegar, né, no terceiro ritual, o episódio de hoje vai ser meio grande, tá, na verdade vai ser um tutorial, né, não vai ser episódio não, mas então é isso aí, primeira localização você tem que passar por lambda 2, né, 42, 25, vamos seguir aqui, é, 42, 25, é para lá, beleza, bora seguir, 42, 25, sigam o meu caminho, posso pegar isso daqui, rapaziada, posso pegar para mim, por favor, obrigado, 22, 25, vocês seguem aqui, seguem pelo caminho que der, beleza, depois seis vezes, e eu não vou ser muito rápido e nem muito, muito chato, pra vocês mesmo não se enjoar, 45, abaixou, vai, segue o outro lado, meio que volta, deixa eu pegar os cubos, vai pelo sul, depois agora só segue o E, e daí chegando aqui, rapaziada, nessa rocha, vocês simplesmente passam por cima, passam por aqui também, vocês tem que passar por aqui, ó, passam por aqui, lembrando que fazer esse ritual vocês precisam do equipamento de alpinismo, é o equipamento de gancho e o alpinismo, vem pra cá, é uma viagem longa, beleza, é uma viagem longa, ó, e esse é o segundo ritual, que eu já mostrei pra vocês, deixa eu tirar o sangue e suga do meu corpo aqui rapidão, rapaziada, eu vou mostrar aqui pra vocês minha armadura aqui, eu tô com os dois braços e as duas pernas com a armadura de metal chá, rapaziada, é rápida pra fazer, viu, por causa que dá dois, rapaziada, de uma vez só, um molde dá dois, não sei pra vocês, né, mas aqui no Playstation, dá dois, passa por aqui, naquele estilo, né, rapaziada, tentam ser rápidos, também, igual eu, mas sigam sigam aqui, não tenham medo, podem passar, pera, beleza, bora lá, aqui você já entrou na zona do jacareta, olha lá, quem tá lá, ó, já, ó, jacarela, ó, tenta evitar, ou se você não quiser evitar, você mata, beleza, mata aí se você conseguir, pra você ganhar ponto, ó, dele vem, a gente vem aqui, espera aí, errei a mira, pronto, matéria, bem na cabeça, depois vocês saem por aqui, ó, beleza, sai com uma lança, pra você não morrer não, sigam aqui, ó, você vai encontrar esse tronco, vocês passam, aqui, ó, cuidem pra não ter mais um, aí vocês tão vendo aquelas rochas, né, vocês tem que chegar lá, passam, 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 daí isso aqui, rapaziada, vocês vão ter que pedir pra não ter um jacaré ali no caminho, aqui vocês já passam por aqui, ó, daí aqui, ó, passo pelo outro lado aqui, por causa que ali pode ter aranha, ele pode te matar, aqui eu não tenho, daí chegando nesse acampamento, que vai ter, beleza, a localização dele é 3526, vou tomar um banho antes de nós continuar aqui, daí partindo deste local, vocês vão ter que seguir o E, beleza, partindo deste local, seguindo o E, vocês vão pra cá, ó, vai ter jabuti aqui, são super bons, esses bichinhos aqui são bem legais, ó, jabuti piranga é o nome desse cara, agora vocês seguem o E, eu recomendo que vim com proteção, por causa que tem umas sussuranas por aqui, existem alguns animais aqui não muito legais, você pode se deparar que você não vai gostar, você vai vim aqui, você vai passar por este local, tô deixando o tabaco por causa que eu tenho muita cura, já, só que eu não acabar que daí eu vou ter que começar a pegar, só encontrar esse levantamento aqui de terra, aí vocês vão vim aqui, vocês vão ir, vocês podem seguir, aqui também não tem escorpião nada, tá, aqui tá de boa, aqui eu vi não tem nada aqui, ó, daí vocês vão chegar aqui, vocês precisam do gancho, viu, passando por aqui, tem mais um ponto de escalada, você sobe, e continua seguindo o E, lembrando, olha só, ia dizer, lembrando que aqui tem uma cobra, ela, a maioria das vezes ela tá aqui, segue o E, segue o E, não para de seguir o E, tá lá, só tenha cuidado mesmo, tá, só tenha cuidado que isso é bom, aí, aí aqui ó, vocês podem subir, tá, cuzão ali do meu lado, essas furtinhas aqui é boa, antiparasita, ou intoxicação alimentar, é, parasita mesmo, legal, não falei errado, equivocado, não falei equivocado no processo, legal, vocês continuando aqui, vocês vão encontrar isso daqui, ó, aqui ó, vocês passam por aqui ó, e depois vocês vêm e fazem isso daqui ó, vem aqui, vem aqui, sempre sendo confiável, tá, é só você fazer do jeito que, do jeito certo, daí vocês aqui ó, o aranha chata, quase me pegou, passando por aqui, ali é que fica spawnando umas aranha, daí aqui ó, como eu disse, vocês vão ter que ir lá no aeroporto, pegar o equipamento de alquimismo, pra vocês conseguirem, vocês vão descer, eu vou deixar todas as especificações aí na descrição, tá, cada equipamento e tal, dei umas travadas aí, desculpem, aqui vai ter equipamento, tá, pra você ficar embaixo da água com oxigênio, beleza, você vem aqui, você vem, passa, ó, o equipamento lá ó, ele te ajuda, daí você pode nadar né, mas o ruim que não pode fazer uma base debaixo da água, se não fazer que nem subnautica né rapaziada, e quem não assistiu ainda subnautica do canal, tem vários tutoriais aí, né, subnautica, tem também algumas gameplays, alguns episódios, e também tem um episódio né, alguns episódios aí do subnautica 1.0, né, modo sobre events, que já vou zerar, beleza rapaziada, só tô vendo mais algumas coisas que eu posso fazer né, chegando aqui, neste local muito bonito, aparentemente, vocês sobem aqui por cima, eu vou ser meio exato tá, eu vou mostrar aqui pra vocês ó, tem mais equipamento, vocês tem que descer por aqui ó, deixa eu pegar essas fritinhas, deixa eu ver meus status aqui rapaziada, eu preciso comer aqui, peraí, deixa eu ingerir, ai legal, tamo de gol, tamo de gol, tamo de gol, legal, vamos continuar a conversa aqui, descendo aqui pra baixo, ó, nem eu vim aqui, mas daí eu já vou lá direto pro ritual, beleza, a coordenada do ritual é 2333, beleza, gente, ou 2232, tô brincando, é o 3333 lá, é 2333, aí vocês vão ver isso daqui ó, a partir daqui tem mais jacaré viu, daí olha só a boniteza, eu vou, daí nossa localização, 23 né, 33, vocês tem que seguir pra lá ó, olha só que fácil, peraí, vamos seguir aqui, 2333, aqui tem tubarões, quando você tentar passar, beleza, tubarões, que tubarões vai ter jacarés, tem jacarés por aqui, beleza, vocês tem que seguir, beleza, ó, 23, não, desculpem, é pra lá ó, 23, é 2333, 2333, 2333, é pra lá, se vocês morressem uns, beleza, não era nada, mas eu sou prevenido mesmo, vamos ir pra lá, 2333, 2333, 2333, tamo chegando, tamo chegando, tamo chegando, tamo chegando, tamo chegando, tem um jacaré, é por causa que eu já fiz bastante coisa depois do meu save, né rapaziada, eu não, não fiz só o vídeo, aí eu esqueci de salvar, aí se eu morrer eu vou ficar triste, né, meu amado, muito tempo perdido, e salvar, vamos lá, tamo chegando, 2333, só que parece que nunca chega, né rapaziada, não, é assim mesmo, é assim mesmo, rapaziada, vocês tem que, esse jogo é a partir disso, de muito trabalho, seguindo aqui, é, tá demorando pra chuchu, hein, mas vocês tem que seguir esse caminho, tá, não tem jeito, esse caminho vocês tem que ir pra lá, né, obviamente, ou pra lá, pra frente ali, se vocês morressem, vocês vão tomar um sustão, tô até com os olhos fechados já, pra falar a verdade, eu vou levar um susto aqui, é, algum dia, rapaziada, eu vou atravessar esse negócio, vou levar um susto, tá, passamos, tá, passamos, 2333, não, agora a gente tem que seguir pra lá, estamos quase, mas rapaziada, vocês tem que seguir o vídeo, tá, pra vocês não, se dá mal aí, beleza, mas tragam todos os itens, pra vir, pra fazer o ritual, beleza, 22, ó, agora vou ter que seguir um pouquinho pra lá, é lá, ó, lá, rapaziada, lá, pode não passar sem medo, só que ficou muito, na verdade, piranhas neste lago existem, tá, não vá achando que isso daqui é pacífico, viu, piranhas tem aqui, só que eu tô andando meio que rápido, vamos dizer assim, ó, 2333, chegamos na ilha, ó, chegando aqui, preparar e beber outra, daí aqui, vocês não tem que fazer, né, na verdade, não precisa trazer os itens, né, os itens meio que já estão aqui, desculpem, né, a informação é equivocada pra vocês, os itens já estão aqui, é só você procurar, beleza, nossa planta, vocês tem que encontrar a chacrona, beleza, plantinha é muito, 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 escondida, vamos dizer assim, tem bastante cária morto já, na entrada, mais ou menos, se encontra esses itens, mas, vocês já perceberam, né, mas, isso é isso, rapaziada, esse é o vídeo, espero que vocês tenham gostado do vídeo, vou ficando por aqui, valeu, fui, 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 O que é isso?